Por que os famosos mentem para os seus fãs? Ana Hickman faz publicações no Instagram e mente para o seu público Nós os fãs não merecemos isso Veja o que eu descobri com um simples detalhe Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal Aperte o sininho para as notificações E não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde Dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos A gente vai aproveitar, vou deixar o link do meu Instagram aí de baixo E também o link dos meus outros dois canais Ronaldo Fofoqueiro e Ronaldo Conta Primeiro News Para você se inscrever lá Porque também está saindo vídeos novos nos meus outros dois canais Tá bem gente? E você que está vendo esse vídeo agora, ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva, ajude o Ronaldo a chegar aos 400 mil inscritos Conto com vocês sempre, meninas e meninos Compartilhando os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook Enfim, conta para todo mundo que o Ronaldo posta vários vídeos para vocês aqui Todos os dias depois do almoço gente Vamos então a essa notícia que é um pouco triste Bem meninas, ontem eu gravei um vídeo aqui no canal Soltei para vocês, vocês gostaram muito do vídeo Eu também fiquei muito feliz de ter gravado aquele vídeo, né? Por quê? Porque nós estávamos comemorando realmente a volta do Alexandre Corrêa para casa, né gente? Depois de tanto sofrimento Nós já sabemos daquela história que no dia 25 de dezembro, dia de Natal Ele teve uma recaída, passou muito mal Teve que ter sido levado às pressas para o hospital E desde então nós realmente estamos aqui no nosso círculo de oração Fazendo as nossas orações, as nossas rezas, né? Pedindo a Deus que realmente fizesse um milagre na vida do Alexandre Que tudo realmente voltasse às boas Que ele voltasse para o aconchego do seu lar Com a sua família, com aquelas pessoas que ele realmente ama Com o filho principalmente, né gente? Nós comemoramos e até a hoje de manhã, né? Quando eu entrei no Instagram da Ana Rickman novamente Eu comecei a observar as fotos que ela postou no dia que o Alexandre saiu do hospital Comemorando, falando que o ursão dela tinha voltado para casa, né gente? E eu observei bem aquelas fotos e eu entendo o seguinte Eu entendo que os famosos, às vezes, eles são até obrigados a mentir, né gente? Dizer que a situação é desse jeito Mas a situação é completamente diferente, né? Nós sabemos que o Alexandre perdeu muito peso, né gente? Ele mesmo disse que foram mais ou menos 13 quilos, né? E isso foi dias antes dele ter alta Então quer dizer, ele estava muito magro, né gente? Só que eu observei algo que eu vou mostrar para vocês agora De que as fotos que a Ana Rickman postou Falando que, olha meu, estou levando o meu ursão para casa, né? Voltou para casa, graças a Deus Aquelas fotos, gente, são mais antigas do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro Pois é, o negócio é sério realmente Por que que eles não postaram fotos novas, atuais? Para a gente ver realmente como está ele Será que ele está tão mal assim fisicamente? Que eles não quiseram expor? Será que ele está tão magro assim, pele e osso Que o público merece ser enganado? Eu fiquei muito triste realmente E vou colocar as fotos para vocês agora Para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando E eu quero que vocês observem, tá gente? Eu vou ver as fotos e vou explicar para vocês E vocês deixem aí nos comentários Ronaldo, tu tá louco? Ô, Ronaldo, você tá certo? Essas fotos realmente não são novas Por que a mentira? Por que não divulgar fotos reais do momento atual? Né, gente? Será que eles estão querendo esconder de que ele realmente está muito mal? Está muito magro? E iria realmente impactar muito aos fãs? É isso que eles estão... Eu acredito que ele esteve alta no hospital Porque a fonte que eu tenho lá no hospital Me disse que realmente ele esteve alta no hospital Só que ele está muito magro E ao invés de postar a foto atual dele Ela colocou várias fotos antigas Antigas Que eu vou mostrar para vocês agora Como se... Dando ideia de que aquelas fotos fossem recentes Fossem novas, né? Muito triste realmente eu fiquei com essa história Olha isso Bem, gente, eu vou colocar as fotos para vocês agora Por isso que eu deixei até esse espaço aqui Para vocês verem as fotos Olha só Foi publicada ontem, tá? Quando ele saiu do hospital Né, gente? Graças a Deus que ele saiu do hospital Isso é um ótimo sinal De que ele está realmente melhorando O que acontece é o seguinte No título da publicação Diz o seguinte Meu urso está de volta Voltou para casa Meu amor Alexandre Correia Né, gente? Agora, observe essa foto Essa foto não é recente Essa foto é antiga O Alexandre Ele não está fisicamente dessa forma Essa foto aí Ele está gordo Né, e nós sabemos que ele perdeu muito peso Agora eu quero que você observe Essa próxima Foto aqui, gente Espera aí, deixa eu abrir aqui Ok, consegui Olha essa foto aí Tá vendo essa foto aí? Olha atrás O que que está pendurado aí? Eu não sei como diz aí na sua região Mas lá no interior de Minas A gente fala banderolas, né? Acho que é isso mesmo Tá vendo aí? Essa foto aí é antiga Isso aí, gente É festa junina Festa julina Do ano passado Isso não é foto nova Tá entendendo? Olha essa foto Essa foto não é nova Ele não está assim Nós sabemos que ele emagreceu muito Olha aí Essa foto não é recente Eu quero que vocês deixem nos comentários aí Se eu estou ficando louco Olha isso Essa foto não é recente, gente Olha a cara dele A cara dele está até inchada De tanta gordura Tá? Claro, graças a Deus Ele está bem fisicamente Nessas fotos Mas a realidade não é essa O que eu não entendo é por que tem que mentir Para o público Né? Eu acho muito feio isso Olha aí Essa foto É claro de que Ele está com a cara igual a minha Cara de De abóbora Olha isso Tão redonda E cadê os 13, 14 quilos Que ele tinha perdido Então as coisas dessas Assim me deixam muito triste Quando Olha aí Outra foto Eu não estou aqui negando Que ele saiu do hospital Graças a Deus Que ele saiu do hospital Esse é um bom sinal Um sinal de que Realmente ele está se recuperando O que eu não consigo entender É por que Postam as fotos Dando a entender ao público De que está tudo bem Que voltou para casa Né gente? Para que mentir para o povo? Né gente? Comentem meninas e meninos O que vocês acham disso? Vocês também se sentem enganadas? Porque eu estou me sentindo enganado agora Tenho que ser sincero com vocês Deixa aí nos comentários Quero ver o que vocês acham Meninas e meninos E a gente se vê Daqui a pouquinho No próximo vídeo Bom domingo para todo mundo Você sabe o que eu tentei Com muitos anos do seu lado eu aí fiquei Na sua dor na vida tem um fim Mesmo que se eu não tenha escolhido I miss you I love you I need you in my life I cry for you Every day I wish you here by my side Não tá sendo fácil viver longe de você Passos de razão aqui Tentando sobreviver Te amo E sempre te amarei Meu amor Meu amor Meu amor Oh amor Meu amor Eu missi'n you Por muitos anos do seu level aí fiquei Mas tudo na vida tem um fim Mesmo que isso eu não tenha escolhido I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side As horas pra voar, precisamos conversar Você sabe que Deus falou comigo Me disse que pra trás eu não podia olhar Mas como não olhar você não está aqui comigo I miss you, I love you I need you in my life I cry for you everyday I wish you here by my side I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry